Olá, eu sou Otávio Pedersoli e, junto com Marcelo Orsini, temos analisado a obra O Consolador, pelo espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A convite do Grupo de Fraternidade Espírita, a irmã Sheila, de Belo Horizonte, temos feito estes episódios abordando todas as questões deste livro tão importante da doutrina espírita. Hoje faremos o último episódio da segunda parte da obra. Terminaremos as questões ligadas à filosofia. Mais especificamente, perguntas sobre evolução e virtude. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Otávio? Tudo bem, irmãos e irmãs? Vamos, então, iniciar a partir da questão 253. A virtude é a concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? Emmanuel responde o seguinte, a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Então, inicialmente, Emmanuel já deixa claro que a aquisição da virtude vem, muitas vezes, através de dor ou também de luta para a aquisição de experiências. E isso são sempre mediante oportunidades que Deus, o nosso Pai Criador, nos concede. Mas aí ele continua, todavia, a virtude é sempre sublime e morredora, aquisição do Espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Ou seja, a virtude não é um presente de Natal que Deus nos dá. A virtude é a conquista do Espírito imortal que somos. Por isso que Kardec estuda, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a segunda lei que ele divide as leis divinas, a lei de trabalho. Então, aqui, muito embora tudo seja a oportunidade que Deus nos oferece, mas a aquisição efetiva das virtudes íntimas, humildade, caridade, etc., são sempre fruto do esforço próprio de cada um de nós. E por que isso? Alguém poderia perguntar, mas por que Deus já não nos criou anjos ou espíritos puros? Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. E a espiritualidade esclarece, porque Deus quer nos dar o mérito da conquista. Então, os espíritos fazem uma analogia. E a mesma coisa é que perguntar para um reitor de uma universidade, por que ele não faz, num paz de mágica, todos os alunos mestres? Ora, porque é preciso esforço, é preciso suor e lágrimas, porque o mérito da conquista é que faz com que a gente valorize essa evolução. Na pergunta 254, Marcelo, indagaram para Emmanuel, que é a paciência e como adquiri-la? Se existisse uma fórmula mágica e rápida, ia ser uma maravilha. Mas a resposta do Emmanuel tem um cunho extremamente transcendente para a nossa reflexão. Vamos acompanhá-la. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Então, vejam bem, parece que Emmanuel coloca a paciência como sendo uma conquista evolutiva da mais alta ordem, explicando para nós que há necessidade de realizações de muito amor na criatura para que ela possa exercer essa virtude que é a paciência. E ele prossegue. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. A frase merece uma análise, né? Primeiro dizendo que o amor é uma expressão que considera todas as criaturas, todos nós, como irmãos em quaisquer circunstâncias. Mas aí ele vem dizer que nessa condição não se desdenha qualquer energia, ou seja, não se economiza esforços para esclarecer a incompreensão. Daí a necessidade da paciência para poder justamente fazer valer a necessidade e o tempo que for necessário para iluminar alguém que não está compreendendo as coisas. Aí vem a necessidade da paciência com que ele diz que tudo isso se torna indispensável. Prosseguindo ainda, ele completa a questão da seguinte forma. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Então, exercer a paciência nesses moldes do amor é nós exercermos uma tolerância que, para nós, já está claro o motivo pelo qual nós devemos fazê-lo. Está esclarecido para nós. E prossegue. E, para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça mistério educar à vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Então, vamos lá. Vamos explicar um pouco mais. Então, Emmanuel está nos apontando a direção da educação da nossa própria vontade para o exercício da paciência, dizendo que nós temos enfermidades seculares, ou seja, aquilo vem sendo trazido pelo nosso espírito de reencarnação para reencarnação, e ele explica algumas dessas enfermidades. Abandonarmos o esforço próprio nessa conquista, adotarmos a indiferença, ou seja, nós nos colocarmos numa posição mais importante de um certo esnobismo para que a gente fique indiferente às necessidades alheias, e também de nos queixarmos de forças exteriores como se o mal não residisse em nós mesmos, ou seja, o problema reside no nosso íntimo e não fora de nós. Então, ele encerra dizendo, para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. Ou seja, essa edificação tem que ser elaborada, montada, erguida com base na nossa própria disciplina e nós contendo os nossos impulsos, digamos assim, de impaciência, ou do exercício de algum mal para com o nosso semelhante. Ele encerra dizendo, o adagio popular considera que, abre aspas, o hábito faz a segunda natureza, fecha aspas, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Esta é uma expressão que Emmanuel utilizou também no livro Coragem, especificamente no capítulo 22, intitulado Quando Puderes, quando ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, muitas vezes, para nós sermos espontâneos em algo, e no caso aí, na paciência, precisamos disciplinar o nosso espírito com rigor e com perseverança. Assim, Otávio, vamos para a questão seguinte, 255. Devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Para estudar essa resposta, vamos precisar de paciência, que o Marcelo acabou de explicar, porque é uma resposta um pouco maior do que o habitual. porém, ela é muito importante. Então, Emmanuel começa dizendo assim, a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade Não Há Salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Então, aqui Emmanuel está nos lembrando o capítulo do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando Kardec vai deixar claro para nós este Fora da Caridade Não Há Salvação. Então, não é fora da igreja ou fora da doutrina espírita. É fora da caridade não há salvação. Todo serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Aqui vale a pena grifar o desinteressada, porque muitas vezes nós, ainda espíritos imperfeitos, até fazendo caridade, temos ali um interesse pessoal, ainda que escondidinho de nós próprios. Por exemplo, uma necessidade de elogios, querer passar uma imagem de ser superior ao que nós efetivamente somos. Então, Emmanuel nos esclarece que é o serviço da caridade sem interesse, sem segundas intenções, sem objetivos, que não o simples fazer o bem. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Então, o que Emmanuel está querendo nos dizer aqui, com muita clareza, que mais importante do que a caridade material, o nosso para-casa principal, o objetivo maior da nossa reencarnação, como, aliás, está na questão 132 de O Livro dos Espíritos, é melhorarmos a nós próprios, fazermos a nossa reforma íntima. Porque é através da iluminação interior do homem, como diz aqui Emmanuel, que nós vamos desenvolver os valores do coração e da consciência. Mas ele continua. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. É muito interessante esse trecho, porque essa obra é da década de 40 do século passado. Então, eu fiquei me perguntando aqui, ao preparar para o nosso estudo, será que já conquistamos, depois de quase um século, essa mentalidade espírita cristã? Podemos responder que não, ainda não. Então, esse porvir que Emmanuel fala aqui na resposta, ainda está por vir, né? Acredito que podemos ter dado aí alguns passos, mas não temos uma mentalidade espírita cristã consolidada na sociedade, nem mesmo dentro das casas espíritas, né? Essa que é a verdade. E Emmanuel está grifando que é muito importante desenvolvermos esses planos educativos da evangelização. É o que nós estamos tentando, inclusive, fazer aqui, né? Estudando esta obra, os módulos de estudo que várias casas espíritas têm, como o Grupo Irmã Sheila, a Casa Irmão Glacos e tantas outras. Então, este é um assunto prioritário, o desenvolvimento dessa mentalidade espírita cristã através de estudo, né? Planos de estudo do evangelho de Jesus. Mas ele continua. Não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Então, ele está deixando claro que a caridade material, né? Ela é muito importante também. Ela consola corações, ela enxuga lágrimas, ela leva alimento, enfim. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade do mundo, sem ouvidar os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Então, olha que interessante. Ele fala, olha, várias outras frentes religiosas também desenvolveram muitas obras com foco na caridade material. Escolas, orfanatos, asilos, etc. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. Então, nesse raciocínio, Emmanuel está deixando claro que se a gente foca a nossa energia, o nosso tempo, os nossos talentos apenas nas obras materiais, nós nos perdemos, porque a prioridade é a educação moral do espírito imortal que somos. E aí ele vai dar um exemplo, né? Ele diz, a igreja romana é um exemplo típico. Aqui vale a pena fazer um disclaimer, né? Porque nós aprendemos em outras obras, por exemplo, no livro Conduta Espírita, em outros tantos, que não devemos usar a tribuna espírita para ficar falando de outras religiões, né? Mas aqui o próprio Emmanuel vai citar a igreja romana para ilustrar o raciocínio que ele está construindo. Então, não é para criticar, porque todas as religiões têm os seus méritos, né? Mas nós devemos aprender com a história e também com os erros dos outros, né? E nossos próprios, que com certeza já também abraçamos a religião católica e outras, ou nesta encarnação, ou em encarnações anteriores. Então, aqui, feita essa advertência, né? Que estamos apenas fazendo um estudo. Emmanuel vai dizer A igreja romana, senhora de uma fortuna considerável, e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra. Porquanto, em seus estabelecimentos suntuosos, o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. Então, se por um lado a história da igreja católica tem vários méritos no desenvolvimento de instituições humanas, no campo da educação, da caridade, né? Com universidades, com orfanatos, com creches, com asilos, etc. Ele fala que muitas vezes estas obras eram de pedra, né? Apenas dando assistência material e foram palco de dolorosos desenganos no campo moral. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam, isto é, quando visam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos. Por quê? Reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Então, aqui Emmanuel chama a atenção para a importância do lar, da família, né? Já pensaram se todos os lares da Terra fossem evangelizados? Se os pais não abusassem dos filhos, não oprimissem muitas vezes as mulheres, não haveriam feminicídios, não haveriam órfãos, não haveria tanta dor ainda no planeta Terra se os lares estivessem todos evangelizados. É isso que vai acontecendo por vir, né? Mas ainda estamos um tanto quanto distantes. E aí ele conclui dizendo assim, depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espiritistas devem voltar os olhos antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Então, lembrando da pergunta, né? Porque a resposta foi muito longa, a pergunta foi feita, devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Emmanuel responde, devemos praticar as duas, conjuntamente, mas é a educação moral do espírito que é a prioridade. A caridade material vem junto, mas o foco, a centralidade, deve ser nos planos educativos do espírito imortal. Pergunta 256, Marcelo. Como interpretar a esmola material? Bom, essa pergunta vem completar, não é? Aquilo que o Otávio trouxe para nós na questão anterior, onde é feita uma análise de ambas as caridades, espiritual e material, dando ênfase para a caridade espiritual. Mas agora, Emmanuel vem responder mais especificamente sobre a caridade material. E ele começa dizendo assim, no mecanismo das relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e a sua utilidade oportuna, como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. É como nós estudamos, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, a questão da distribuição das riquezas. que não é uma distribuição equitativa, que isso é algo impossível de se fazer. Pela própria força das coisas, pelas características tão diferentes dos espíritos, uns tendem a acumular mais riquezas do que outros. Mas aqueles que estão com o recurso maior têm por obrigação auxiliar os que não alcançaram ali um mínimo para a sua subsistência, para a sua vida saudável, higiene, saúde, alimentação, escolaridade e tudo mais. Então, ele cita aqui que essa lei do equilíbrio que preside o movimento das trocas dos recursos, ela vem vigir aqui no caso da distribuição da esmola material. e ele completa dizendo a esmola material, porém, é índice de ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. Então, essa frase vem indicar o seguinte, quanto mais há necessidade de esmola material, menor está sendo a cota de espiritualização da sociedade ou daquele grupo, daquela civilização. Então, prosseguindo, ele continua suas explicações, ninguém der certo poderá reprovar o ato de pedir e muito menos deixará de louvar a iniciativa de quem dá a esmola material. Todavia, é oportuno considerar que, à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte para alcançar a condição elevada do mérito pelas expressões sadias do seu trabalho. Então, Emmanuel deixa muito claro que, quanto mais o homem se espiritualizar, se cristianizar, maiores serão as suas condições de se sustentar, de não precisar de receber a esmola material, porque ele encontrará espaço na sociedade para as suas expressões e, naturalmente, esse recurso virá até as suas mãos por meios que a própria sociedade vai tratar de acontecer. Então, há essa questão de não se reprovar quem pede e nem de louvar quem dá. É a questão de nós entendermos esse equilíbrio que é fundamentado na espiritualização do homem, que é justamente o que o Otávio explicou na questão anterior. Emmanuel prossegue dizendo quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. Então, a pessoa que conquista essa espiritualização que nós estamos nos referindo, que são os valores morais através dos quais ele vai se expressar na família, na sociedade, na escola, no seu trabalho, ele vai ter os seus méritos, os seus valores por esse esforço de educação própria e assim ele será maior, mais bem valorizado, melhor dizendo. E, finalmente, Emmanuel diz que o cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a ideia da rogativa da esmola material, compreendendo que, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando nos esforços da ação no bem e do bem, há de receber sempre de acordo com as suas obras e de conformidade com a promessa do Cristo. Então, quando o homem cumpre as suas responsabilidades, as responsabilidades para consigo mesmo, da sua auto-educação, da sua auto-cristianização, ele não precisa ficar com o apoio tão grande da rogativa material, ou seja, da necessidade da esmola material, porque, mesmo que ele passe um período de sua vida com maior necessidade, sofrendo, esperando, lutando, como diz o Emmanuel, nos esforços dessa ação e do bem, ele vai receber sempre de acordo com as suas obras. É aquilo que nós encontramos no Evangelho quando Jesus fez aquele discurso falando olhar os lírios do campo, olhar as árvores do céu, que elas não tecem nem fiam, ou seja, Deus provê a todas as criaturas da natureza, por que não haveria de prover também ao homem? Então, muitas vezes, essa questão da esmola material, ela puxa muito por um lado da enfermidade que o homem acaba introjetando por não cristianizar-se. É assim que nós vemos, apenas fazendo uma pequena ilustração, em vários pontos de uma cidade grande como Belo Horizonte, os mendigos de plantão, que são pessoas que se colocam em determinadas posições na cidade para ficarem ali pedindo esmora por anos a fio. Então, nós ficamos pensando, será que não conseguiram conquistar uma condição melhor nesse tempo todo? Será que elas não lograram a oferir algum recurso que pudesse fazê-las ocupar seu tempo de uma forma melhor do que ficar simplesmente pedindo esmola, pedindo dinheiro, pedindo recurso num determinado lugar, numa esquina, numa rua, por um período muito prolongado? É algo que a gente pode, então, vir a pensar, não é? Muito bem, então, Otávio, questão 257. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? E nas perguntas anteriores, Emmanuel deu respostas mais dissertativas, agora ele vai quase que fazer uma poesia para mostrar o quanto que um Espírito superior tem repertório amplo, ele diz assim, a esperança é a filha dileta da fé, ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Então, numa linguagem metafórica, Emmanuel está dizendo que a mãe é a fé, né? A filha da fé é a esperança. Então, eu fiquei pensando assim, que na verdade quase todos nós ainda não temos fé, né? Se muito, a gente tem esperança, porque a fé adivina a claridade da certeza, como ele termina essa resposta. E aí, nos lembramos daquela passagem do Evangelho quando Jesus anda sobre as águas. está narrada, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. E é muito interessante, porque os apóstolos que conviviam com Jesus, né? Ficam assustadíssimos, É um fantasma. Até que eles percebem que é Jesus que está ali, né? E Pedro fala, me faz andar, né? Me chama. e Jesus chama, vem. E Pedro consegue andar sobre as águas. Mas, de repente, ele começa a afundar. Socorro, Jesus, né? Me salva. Jesus o salva, né? E fala, homem de pequena fé. Então, até mesmo Pedro, naquele momento, pelo menos, né? Ele vacilou, Ele duvidou. Ele não tinha essa claridade da certeza. Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Porque, quanto que a nossa fé ainda é vacilante, cheia de condicionantes, e Emmanuel aqui, com muita clareza, está dizendo que a fé é a claridade da certeza. Então, é para a gente pensar, né? Uma resposta curta, mas muito profunda e que merece o nosso pensamento constantemente. questão 258, Marcelo. No caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus? Emmanuel nos responde da seguinte forma. O título de discípulo é conferido pelo divino mestre a todos os homens de boa vontade, sem distinção de situações de situações ou de qualquer expressão sectária. Então, o discípulo, ele não vai ter esse título por ser rico, pobre, judeu, católico, branco, preto, ou qualquer outro tipo de classificação que se queira fazer. é para o homem, é para o espírito humano. O discípulo é aquele que deseja e tem entusiasmo de seguir o seu mestre, que deseja, aspira a ser como o mestre, respeita os seus ensinamentos, ama os seus ensinamentos, deseja praticá-los, tem vontade de se transformar. Esse é o discípulo, que é diferente do aluno que simplesmente é um movimento cognitivo, ele aprende, ouve, lê, anota, então ele ganha o conhecimento, mas o discípulo aí tem o envolvimento do sentimento para com o seu mestre, para com o seu ensino. E ele prossegue dizendo, com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela posição de uso frutuário das graças divinas. E além do mais, temos de ponderar que em toda situação a criatura encontrará a responsabilidade na existência, razão porque os sinceros discípulos do Senhor são iguais aos seus olhos, sem preferência de qualquer natureza. Então assim, Emmanuel situa com muita clareza de onde vem essa riqueza, que a riqueza é do nosso uso fruto das graças divinas, a graça divina será percebida a partir do momento que nós nos conectarmos com o Cristo, com suas ideias. Aí nós vamos perceber que às vezes um sorriso que nós recebemos ou um gesto de silêncio, de não reprovação, ou um afago, uma palavra amiga, isso tudo às vezes tem um valor muito maior do que uma moeda, dependendo da situação que a pessoa estiver passando, nós podemos oferecer isso porque já faz parte da nossa riqueza, da riqueza espiritual nossa, como cristãos. Então, nós temos, como disse aqui o Emmanuel, que encontrar a responsabilidade em nossa existência e sermos, nos transformarmos em discípulos sinceros de Jesus com esse entusiasmo e seremos todos tratados igualmente aos seus olhos como aprendizes, como pessoas que estão famintas do pão que ele vem nos dar, que é o pão espiritual dos seus ensinamentos morais. E aí, então, Otávio, vamos para a última pergunta dessa temporada, temporada sobre filosofia, é a questão 259. No que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Abre aspas, aquele que tem será concedido em abundância e aquele que não tem, até mesmo que tiver, lhe será tirado? Fecha aspas. Esse é um ensinamento do Cristo que pode gerar muita confusão e muitas dúvidas em todos nós, porque aquele que tem vai receber mais, parece algo injusto, e aquele que não tem, até o que não tem vai ser tirado, então parece algo meio contraditório. Mas Emmanuel vai nos esclarecer, ele fala assim, a palavra de Jesus em todas as circunstâncias foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos para a alma humana, na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Ele está dizendo que Jesus é um espírito puro, que uma palavra do mestre tem vários prismas, vários lados, pode refletir, ser estudada, uma frase de Jesus pode nos gerar um livro de estudos, porque nós somos espíritos imperfeitos que estamos longe de compreender a sabedoria e o amor do nosso governador planetário. E aí Emmanuel fala, antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios. Esse também é um ensino de Emmanuel importantíssimo, que é sempre estudar o evangelho de Jesus, tentando buscar a aplicação dos ensinos do Cristo a nós e não ao vizinho, ao cônjuge, etc. Por enquanto, ele só está introduzindo. Agora ele vai entrar no mérito da pergunta. Então ele diz assim, se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras, dos planos espirituais mais elevados. Porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas. Então vou fazer uma pausa aqui, porque é interessante. Emmanuel, então, está dizendo que o ensino de Jesus não tem a ver com aspectos materiais, né? Há uma pessoa muito rica que vai receber mais dinheiro e o pobre vai ficar cada vez mais pobre. Não, o ensino do Cristo é muito mais profundo que isso. Ele está dizendo assim, as oportunidades que nós, enquanto espíritos, recebemos, se a gente aproveita essas oportunidades, saúde, inteligência, o tempo e qualquer outro talento que a justiça divina nos empresta, se a gente vai aproveitando essas oportunidades, e é interessante que a primeira pergunta desse episódio, como adquirir virtude, Emmanuel falou de oportunidade, né, que Deus nos concede as oportunidades. Então aqui ele volta nessa questão e diz, se a gente vai aproveitando as oportunidades que a justiça divina nos oferece, o reservatório de Deus é infinito, né, ele vai aumentando as possibilidades. Agora, ele conclui, o que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocado, então, pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então, mais difíceis e dolorosos. Então, ele diz, se por outro lado a gente vai desperdiçando as oportunidades que Deus nos empresta, vamos ali matando o tempo, estamos sempre reclamando, reclama que está calor, reclama que está frio, reclama que está trabalhando demais, está muito cansado, o que nós estamos fazendo? Enterrando os nossos talentos. Então, o que Emmanuel está dizendo? Nesse caso, nós vamos contrair novas dívidas, teremos novos minutos, teremos novas oportunidades? Sim, porque não há penalidades eternas, mas o nosso futuro vai ser mais difícil, vai ser num contexto mais desafiador, mais doloroso, justamente porque enterramos as oportunidades presentes. Então, é isso que Jesus quis nos dizer, aquele que tem, aquele que está aproveitando, aproveitando no sentido cristão, vai cada vez receber mais. Aquele que está desperdiçando, vai cada vez encontrando, como herdeiro de si mesmo, mais dificuldades. Com isso, com muita alegria e com muita gratidão, o Marcelo e eu encerramos a segunda temporada e nos encontramos na terceira, oportunamente. Paz e alegria! de si mesmo, o Marcelo e o Legenda Adriana Zanotto